RECARREGANDO RECARREGANDO Caralho, velho. Tá muito desbalance... Tá muito estranho essas filas Tem 5 Immortal do outro lado, no meu tem um diamante, um que ainda não jogou ranked Raze me Tem a, tem a, tem a smoke do Brink Entrou? Entrou, entrou Entrou, entrou Tem uma do céu, uma do céu Deus olhos Spike plantada Paredou aqui pra mim, não consigo passar Cotovelão Tem na L, no L Boa L tem Bomb 1 Céu, céu Nossa, velho, ninguém olhou Fez metade, né? Fez metade atrás do bomb Não morrerei aqui Linda Tem nada, tem nada Passa porrada, passa porrada Ai, tem um B, velho, tomei singoleta Meio mesmo? Entrando B, um Cypher sozinho Cypher pode ter voltado, não sei Entrou bem, entrou bem Ouvi barulho da Sage Revelando Arya Ai, o Cypher tá avançado Tá avançado, tá avançado Tá, tá na Tá na Coluna, coluna Oi Nossa, eu tomei uma singoleta Que eu não imaginei que eu tomaria Cê viu? Foi tipo, mano, tô Cala a boquinha Seu caster de merda Lá vai fogo É, é O Cypher tinha acabado de colocar uma trap aqui Passando ar, acho Tem base do céu com a base Chegando pela nossa base Spike plantada Essa é um inimigo Jaula ativada Nice, mano Meio tá clear? Tem lugar no meio Tem aqui, tem aqui, na rampa Um salve Chuva de fogo Vamo aí Vai entrar B, cuidado Inimigo abatido Saiu B, cuidado Tô indo ao salve Entrou B Rapel, rapel Voltou pro céu, Brinston Testa um inimigo Não sei o que tá ao salve não Nossa, acorda a costas Esgoto, esgoto Esgoto, esgoto Esgoto sou eu, esgoto sou eu Ah, não, não, não Ah, tá, só Spike plantada Plantou Tomou 35 Caralho, que mira Mira a fiada do Hawks, mano Me deu one bullet Ninguém, ninguém aqui Tem meio Tem meio Boa, boa Testa um inimigo Magistral Vou avançar que eles Certeza que eles vão tá de Mirando pra mim aqui Nossa Sou mal Tá entrando B, tá entrando B, gente Vários, vários, vários Salva não spotou nada na A, eu tenho B direto Já o lativado Passaram no fio Agora já finalizado Mais um entrando Tomou 39 Mais um entrando Um inimigo O outro eu não vi Arrível Pilar, pilar 130, 130 na Sage O último jogador vivo Oitenta da... Olha o round que a gente vai perder, véi Morreu Olha o round que a gente perde, véi Não é possível... Não, eu pinei ele, vacilei Não, mesmo assim Não é pra perder round Não é Não é pra perder round Não é É obrigação esse time É obrigação É até de operator De tão obrigação que eu tenho agora De ganhar esse round B clear B clear Qual será o nome do BB Cês são muito troll Ele viu, ele viu Só uma C Lá vai fogo Lá vai fogo Céu, gente De ajuda Bastante céu Um céu e um entrando bombe Plantando pra base CT ali Cortando a visão Sei exatamente onde você está Último jogador vivo Base CT e fundo bombe Se ele podia ter lutado e pegado a arma, lutado Spike plantado Ah, fiz o que pude, né mano Levei dois ali, mano Mesmo com a minha posição toda zoada Meu Deus, ele quase matou Não me apresse Ah, perdeu Vai acender Tem cura, Sage 10 de vida Mano, vou deixar o rapel pra eles Tô vindo rapel Tô indo pro céu direto Ela pode querer pegar a orbe aqui Tem aqui, tem aqui no... No céu da... Só um... Só vi um tirando em mim Vou ficar com a Sage, cara Inimigo devastado Inimigo avistado Pega a army uta, hein Plantando na caixa do bombe Spike plantada Botou pra base um ali Onde? Baixo do céu Último jogador vivo Tá no céu Pegou o rapel Onde estão escondidos? Você não matará meus aliados Vem aqui na B Vem entrando Chuva de fogo Mais uma vez Céu passou, céu passou Pecou o B Fudeu, fudeu, fudeu Vou ter que dar combate aqui Um a menos Spike plantada Prontou pro céu Ah, tá no céu, céu Na direita Último jogador vivo Tem dois, dois O cara me deu Estreifou E me matou Para de falar do meu filho Eu não vou ter filho Não tô entendendo Da onde começou Queria saber onde foi o ponto alto Do meu filho Eu não tô entendendo De coração Da onde que veio isso Estrefil Noe Noe Tudo bom Pode rodar pra ar Mano Smoke aqui Sage E Cypher Gêmeos Porra seria da hora ter gêmeos Ser pai de gêmeos seria louco Inimigo avistado Céu Tem três Céu Tem três céu e um Ceeu Tem três céu Tem até o meio Ceeu Tem três céu Pode ser O mapa sobre o meu filho Tem uma câmera Ceeu 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 O outro fraggers significa só se foge. Faz o bomb, meu agitamento. Aaaaaah! Atrás da parede da direita aqui! Atrás da parede da Sage! Tá cega! Tá na direita aqui, gente! Céu, céu, céu. Céu, céu, céu! Aí, ó. Um base, um céu e um corte. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Dá do base aqui, Reyna. Céu, céu, céu! Peguei o céu. Acorda, acorda. Tem o fundo do bomb, brim, brim, brim. O fundo do bomb. Raze, CT, sopa, céu. Peguei aqui, eu vou voltar, calma, eu vou voltar. Vamo lá, calma. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá no B, ela tá no B, ó. Ó, meio livre. Dois A e um... Vai, 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 vai. Riva de fogo! Ele deu bomb e pegou arma. Não deu, ele utou, ele utou. Boa. Céu, céu de Alpe, dois X1. É, quando é assim vocês jogam junto, o cara tá de AWP, come os dois ele que vocês ganham. Ai, ele tá avançado, velho, tá avançado. Esquece, tem três Cell já. Cell. PG. A CIDADE NO BRASIL